Olá família, daqui é Carlos Praia e hoje vim falar-vos acerca do 251, já devem ter ouvido, essa é uma progressão muito utilizada em todos os estilos que existem, no jazz então mais ainda, e de formas não muito comuns, mas você vai sempre ver, em algum sítio tem sempre um 251, o que é isso de 251? Por exemplo, se estivemos na escala de Ré, nós temos Ré, Mi, B-senido, Sol, Lá, Si, D-senido e o Ré, então o segundo grau, não é segundo grau menor que nesse caso o Mi, vai ser o 2, 2, o quinto grau, que é dominante, que nesse caso é o Lá, vai ser o 5, então vai ser, já temos 2, 5 e 1, vai ser simplesmente a tônica, não é, que nesse caso é o próprio Ré, sétima maior, então a progressão vai ser 2, 5, 1, a dica é mesmo só essa, então vamos praticar, vamos ensaiar 251 em todas as tonalidades, não é, que é para estarmos familiarizados com os 251, não é, por exemplo, se for em Ré, eu posso tentar em diferentes posições, em diferentes sítios do braço, mas buscando sempre o Mi menor, depois Lá sétima e o Ré sétima maior, ok? Então, por exemplo, aqui eu poderei buscar, né, aqui tem o Mi, ok? Lá, Ré, se tiver que fazer 251 em Dó, não é? Eu botei aqui, Ok? Então, a dica é essa, 251 maior, obrigado! Obrigado! Música 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 Música